O jornal agora é sério, corre com nós, ou corre de nós, e esse impasse entre os moradores aqui do bairro da Laranjeira e o sistema produtor, o efeito colateral é deles, que são os motoristas de caminhão. Quanto tempo que vocês estão parados aqui? Um monte de motorista tá tudo parado, ninguém dá satisfação, não vai fazer o que? Vai tacar fogo nos caminhões e ir embora? Qual que é o seu nome? Daniel. Daniel, você é um dos caminhoneiros aí, né, que tá parado? Não, eu não sei quem sou, só sei que tem que resolver isso aí, porque nós temos tudo parado aí, entendeu? Quanto tempo que vocês estão parados? Quanto tempo? Dei de cedo, que hora que parou aí? Tá parado aí de cedo? É. E tá sem almoço, sem café, sem nada? Sem saber o que vai fazer, não sabe ninguém que hora que vai resolver. E até agora ninguém dá uma satisfação? Ninguém dá satisfação, alguém tem que dar satisfação, pelo menos. A empresa não trouxe o Marmitex, nada pra vocês aqui? Ninguém apareceu aí, depois que eu cheguei, nem da empresa tiveram aqui. A única coisa é que vocês estão parados aqui pagando veneno? Pagando veneno. Tá nessa situação? Trabalhando pra pôr aludis nos caminhões, porque dinheiro não sobra pra ninguém mais. Portanto, aí a revolta de um dos caminhoneiros aqui, que estão parados aqui desde cedo, e até agora ninguém dá uma satisfação.